E aí, chega ali, chega ali Chega ali, chega ali Ah, o Nessinho também Tá passando, ele ganhou, ele ganhou Tá passando ali Chega, chega ali Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bora no chão É, vai E aí, calma Calma, calma Ele é seu, ele é seu Ele é seu Atenção aí na área, hein Atenção aí na área, hein Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vira, tira, tira Vira, gente, tira de bola Vai todo, vai todo Ed, ele é seu Vira, vai todo Um, dois, um Vira, vira você Volta, volta, volta Vai, anda, anda Vai, vamos Pega o seu, pega o seu A próxima seta, bora, bora Vagado, vagado Ele é ganhou É sua Marcação, marcação E aí, pessoal Ele que baixou a cabeça Foi, foi, foi Aê Isso Agora Passou, passou, não Agora Vamos girar o time, vamos girar, gente Olha, Bruno vem pro meio E o senhor vai lá, gira o time, rapaz Vai até aqui, né Tá faltando o meio, cadê o meio? Tá faltando o meio aqui Valeu, valeu, valeu Vai, vai, vai Volta, volta, volta Vai, vai, entra Volta, volta, volta Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai essa, vai essa lá Chega lá Jartãozinho aí, juiz Calma, com calma, maestro Batei consciente, calma André, se liga Pode ficar o meu jogueiro aí Olha só, vem aí Olha só, vem aí Olha só, vem aí A precha é precha Acerta, acerta 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 Valeu, 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 valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Pegação, Matheus Pega o seu, Matheus Pega o seu, Matheus Bora, bora, bora Bora, bora, bora E isso aí agora Vai E aí Tem falta, tem falta Matheus Bora, boa salvação Bora, Naldir, se liga no jogo, Naldir E aí Valeu, valeu Valeu Eu tô só aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu não sou não, vai Eu não sou não, vai Vai ganhar Cadê o meio aqui? Fé de bola no meio Alguém que reveza sempre no meio Sempre no meio Mentiroso Pode jogar Chega um, chega um Vai um pra ele Agora Agora Vai com ela Vai, vai, vai Tomou, 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 tomou Tomou, tomou, tomou Tem dois atrás Não Boa, boa, boa Com vontade Boa, boa, boa Tem um buraco aqui no meio Porra Não tem um buraco Eles tão gostando do jogo Vai, vai, vai Deixa não Ele, ele é quebrou Vambora, vambora 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 Tá bom, tá bom, bota, bota o time É, troca com o Sandro, porra A posição tá diferente Movimento, movimento, movimento Joga no meio, Matheus Aí, Matheus, olha, agora, Matheus Aí, Matheus Aí, ele que pegou a bola do cara, não Boa, boa Bora, Matheus, bateu Bora, Matheus, bateu Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus 0x0, cara 0x0, 0x0 Ele é seu, ele é seu Matheus Tão aí, ó Boa, Matheus Olha aqui, olha aqui, ó Passou aqui, ó, Felipe Passou aqui, ó Segurou, segurou No meio, no meio Ih, no meio Boa, boa Tem que marcar e corrar do mar Porque nós achamos mal Sozinho, pô O que mais falar dessa mulher vai ter Passou Mas é o que o cara falou Organizado, entendeu? Ele só tem que levar pra ele e a pau Pra deixar a mão Pra deixar a mão Organizado Soltar, soltar Entra no meio Entra, sabe, a gente tem que fazer Vai, vai, vai Aqui, aqui Vai, tem daí, ó Mulher aí, ó É, tu, volta aí, é, tu Volta aí Pede bola, pede bola, pede bola, gente Vamos pedir bola Deixa Matheus descer, ó É, tu, volta aí Não pedi, pede bola, não pedi Rontou na bola Tem que pegar a conversão Tem jogador Eu jogava truque Eu jogava truque Ai, vamo abrir, joga velho Vai, vem, vem Vai, vem Eu jogava truque Bora Eu jogava truque Aê Aê, a Axel Caralta Cala, cala Cala, cala Cala, cala Cala, cala Cala, Cala, cala Cala, cala, cala É com ela Já ganhou Fica aí, fica aí, Matheus, fica aí É você, meu amigo, é você Gabriel, você parou É, o André tá sobrando Ele tá seco, hein Bota, mata, mata Vem cá, foda-se Aqui, a matação Falando que eu ganho, velho Já começou a errar O que a bola sai, velho Boa, Jota Tá feio, né Olha, ele tá no ataque Ganhou, é, tá aí, Gabão Tá feio, é, tá feio Nossa, Matheus, tá feio Vamos pedir bola, vamos pedir bola Bora Volta aí, deixa o Matheus passar, pô, volta Passou, deixa aí Matheus Matheus Calma, calma Só dois, só dois, só dois Gabriel e Matheus Só dois, Gabriel e Matheus, hein Calma, calma Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Tá errada, quatro caras na mesa E aí Vai, vai Que feriça Olha, não Vai Dá, porra Vai, vai, vai Fica mais, fica mais Mete, 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 mete o Gabriel, mete o Gabriel Corrou não aí Calma, calma, Gabriel, calma, Gabriel Agora, e agora Bora, caralho Boa, boa Boa, Bisa Para aí, para aí Boa, Bisa Tá errado aqui, ó Esse aí foi bom, esse foi boa Pessoal, deixa se tá bom Deixa se tá bom Ó, 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 chega Chega, chega Agora, aí, vim pra ir agora Vai Fica na bola Fica na bola, Beto Boa, boa Boa, boa Boa, Naldinho, boa, Naldinho Fica na bola, Beto Vai, Beto Beto, Gabriel Começa, começa aí, ó Começa aí, ó Começa, começa aí, ó Começa aí Pegou, 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 pegou Pegou, pegou Puxou aí, Guilherme Puxou, ae, Guilherme Puxou, puxou 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 Rasga, rasga Rasga Puxou Puxou, puxou, saiu Puxou 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 Minhabes Puxou 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 Agora 3 Agora Vem pro meio, macho Vem pro meio, macho Cartão, cartão, tomou cartão Matando pela direita e pela esquerda aqui, ó Agora, agora, cadê, cadê Vem pro meio, aberta Boa, menino Calma, calma Boa, boa Abastava o batão Abastava o batão Gabriel, se liga Vem, vem, vem Vem, Matheus, vim, senhor Vai, vai Vai, vai Boa, boa, boa O cara tá empurrando, tu não tá marcando Calma, calma Vai, vai, vai Mateus, Mateus Tá só, tá só Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Mateus Boca, boa Vai Na tua Boca 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 Porra é, Beto, tá batendo tudo em voltando, Beto Para In-Go Ele pegou já lá Acho que já luta amanhã E eu já esqueci até do capim Esqueci o cara Já faz parte A gente está em cima Vai se apertar aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Não tem carrinho, não vi nenhuma roda ali Aplausos Não tem mais Ei, vamos marcar o jogo Vamos buscar de novo, hein? Basta um, Jornal Só basta um, Jornal Não tem mais Não tem mais Vai, vai, vai 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 Acerta, acerta Segura, Beto, segura Tira, Beto, tira a bola Tira a bola, tira a bola Sem falta Isso, sem nós Boa cartão, Jornal Vai Boa, boa, Jornal Vai Brava a bola também para trás Vamos lá 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 Bora acordar, Jônatas Agora Bola de boa Joga a bola! Joga a bola que tem juiz pra isso! No gol! No gol! Bora gente! Bora! O juiz tá aí pra isso! Boa! 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 O jogo é jogado! Cabraão fica aqui! Cabraão mostra! Boa! 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 Aqui está só Aqui está só Vai Gabriel Vai Gabriel Vai Gabriel Tu é crack Bora 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 Jornal Bora Jornal Bora Jornal Não vai não, enrola a bola Mantenha a calma Gabriel Gabriel Bora Jornal Gabriel De novo Bora Gabriel Bora, vem Vamos Vamos Camão! Camão! Caramba! Vem aqui atrás! Gabriel Barreira! Vamos botar o Cabral pra bater essa ponta? Vamos botar o Cabral pra bater essa ponta! Cabral, sem zelar! Sem zelar! A falta aí é de Naldo é... Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo livre! Ronaldo livre! Tira! É a mesma coisa que fala na água, porra! A tatua, mas é opção, porra! Bora, porra! Você não quer jogar uma bola não, olha aí! Vai, porra! Vai, porra! Vai, porra! Vai, porra! Vai, porra! Vai, porra! Bora! Vai, porra! Ei! Ei, 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 ei! 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 Vai deixar? Vai deixar sem expulso lá? Vamos lá, vamos lá! Amarelinha aí, professora! Amarelinha, professora! Amarela, meu senhor Vai no Biza, vai no Biza Calma, já Corra, João Corra, João Corra, João Corra, João Corra, João Parra, porra Ele sabe muito bem o que foi O cara empurrou ele O cara empurrou ele Como é que ele bateu, porra? Ele vai do pano Vem não, vem não Tá tropeçando, o cara tá tropeçando O cara tá tropeçando, tu tá macando bota Esse jogador Com essa zoada aí eu resolvo Se você começar essa rua Você sai Não precisa estar batendo pelada Você tá na pelada não Muito bom Você tá na pelada não sozinho não Quer campeonato Bora, bora, bora Respeitar o time Não sabe Você tem burra Pula ele não Pula ele não Pula ele não Jônatas É do gol, Jônatas Não machucou, não machucou Bora, bora, bora um Vai, Matheus Vai, Matheus Atenção Viu, o jogador Viu, o jogador Bona é do cardô É bola, Sabrião Êêêêê Tá de bola, hein Valeu Solta! Gol! 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 Pode jogar! Tem um minuto parado, né? No final, a gente está usando a casa. Valeu, valeu! Ah, vai daqui no meio, não daqui! Isso, olha isso! Não pegue a porra! Ele não pega a porra, rapaz! Vamos levantar! Eita! Bora, bora, bora! Vai, bora! Jonathan, respira aqui, Jonathan! Respira, cara! O Elcio está lá no chão! Elcio está lá no chão ainda! Caralho! Avisou! 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 Cadê o meio? Pega a bola no meio! Coloca mais! Dona! Coloca mais! Coloca mais! Coloca mais! Coloca mais! Isso! Vai! Coloca mais! Eu tenho que fazer o carro Ninguém na área, pô A regional Bora ali, gol Bora ali, gol Só a esquerda Só a esquerda Vai, entra Entra Tira o chute Ele tá bem forçado Ele tá copiando É difícil Tá indo melhorar muito Bora, bora Bora, bora Vai jogar Vai jogar, tu é bom Bora, bora Bora, bora Um Dois Joga aí, Erigol Joga lá dentro Erigol 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 André 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 Vai, vai, vai André Ladrão Ladrão Vai jogar Vai jogar Esquece Já deu Tem que marcar Tem que marcar A Vai Forra Se ficar não Tem que jogar Forra isso, velho Entra no jogo, porra Tem que marcar Falta 10 minutos 25 Bora Três caras Calma aí, calma Calma aí, calma Calma aí, calma Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ó Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vai agora Ehi Calma, calma Calma, Beto 행... Devolta O chute que não estamos passando, tá ficando todo um chute no caminho. Pega! Ei! O chute! Vai aí, Gabi! Calma, Gabi! Bora aí! Bora aí, corre aí! Vai aí! Vai aí! Oi! Um bota! Quatro fota, quatro fota! Que aí? O cara falta? Deu as cortes de não, Gabriel! Gabriel! Deu as cortes de não! Deu as cortes de não, Gabriel! Deu as cortes de não! Não dê as cortes, Gabriel! Não dê as cortes! Não dê a cor, Gabriel! Vai, vai Gabiél, leva agora, Gabiél Leitou as paradas aí Ô Rael, tem que me matar, velho Vai de vez Valeu, valeu, valeu Vem, velho Vem, vem Vem, vem pra cá Vem, vai, vai Vai lá, Matheu Leva, lá, Matheu Abre, Matheu Vem, bora fazer, bora fazer Vem, Gabriel Vem, Lelvo, Gabriel Vem, Lelvo, Lelvo Ele é aqui, Lelvo Vem, Lisuno Vai, vai, Gabriel, vai, Gabriel Leva, Gabriel Vem, Leva, Gabriel Vem, bora, vence Vem, bora, vence Bora, bora, vence Manda a mão, Matheu Paciência 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 Tá saindo 3x1 Entrou, já Paciência Fica aí, Mateus, se liga É seu, Mateus, é aqui Deixa ele trabalhar, deixa ele trabalhar o campo dele Vai, Mateus Vai, Mateus É, tá só, André É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É, 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 é 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 É fácil, do teu lado, do teu lado Bora, Elmo Bora, Beto Leva, Mateus Bora, Marcelo Opa Corra, Marcelo Calma, Marcelo Bora Um Dois Três Parou, hein Parou, hein Parou por quê Parou por quê Vou dar balamento pra voltar agora Jogo pra frente Agora joga pra frente Ah, melhor Jonathan Bata Beto pra aí Vai pra lá, não segura não Não tá Deixa só o Gabriel lá Deixa só o Gabriel lá Desce Ah, que porra é isso Beto? Não é não Beto não entrou no jogo não Beto Ah, pra lá Não tá de Beto, não tá de Beto Vem Beto, Beto, Beto Beto, Beto Nem Beto, tá entrando no jogo não Ó, tá errada aqui, ó Beto, vai pro Beto Tá errada ali, Beto Não acertou nada, Beto Entrou no Guilherme Entrou no Guilherme Bora pra lá Vem! 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 Vem, vai, vai Vem, vai Vem! Vem, vai Vem, vai Vb Se você está Juanario De uma rocha? Vai, vai . 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 Calma, calma! Calma, porra! Chuta não, chuta não, chuta não Valeu, 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 valeu Vai de novo, tem jogo, porra Vai de novo, já levou um cartão amarelo Bisoto da manhã, bisoto da manhã Bisoto da manhã? Bisoto vai entrar amanhã? Bisoto da manhã, porra Não, galera Ladrão, cadou? Ladrão, cadou? Ladrão, cadou? Ladrão Cabral É, é, é É, é, é É, é, é Vai, vai, já Ladrão, vem Aqui no meio, tem ó Sai daí, que é Vamos, que é Jovem, porra Olha aqui o cara passando só Gabriel, ou Gabriel, ou Gabriel, Gabriel, ou Deixa eu vir aqui, ó Morte, morte, morte Calma 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 Vai Mateus, vai Mateus! Vai Mateus, vai Mateus! Vai Mateus, vai Mateus! Vai Mateus, vai Mateus! Mateus, sem falta! Vai Mateus! Em cima de Jonathan! Tá passando não, mas vamos! Ainda dá tempo! Ainda dá tempo aí! Vai Mateus! Vai Mateus! Ainda é bom! Não é bom! Padrão! Não! Vamos! Vamos! Vai! 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 Abre! 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 Sai para cima do cara não, porra! Vai! 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 Boa! Pede! Pede, Eduardo! Aí ó! Leva, Eduardo! Leva! Leva! Abre! Porra! Abre! 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 P... Oiro do gramado! Abre! Abre! Saia! Sai! Não precisa! Deixa o Edson, olha e volta. Inverta a camisa. É igual vocês sabem. Não vai pra cima não. Sem pressão, sem pressão. André, deixa esse cara aí, olha. Abrir, porra. Abre, André, abre, tem três caras atrás, André, abre. Sandor, perna atrás, lado esquerdo. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Lado lado. Cadu, se liga Cadu. Ele quer fazer o gol. Ele quer fazer o gol. Ele quer fazer o gol. Agora, com a mão. Esqueceu que ele é goleiro? Não, não. O pressão, o Diego? Doze é que vai perder a cabra. O Fogo? Ele já tá no filatré. 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 Já tá dando pra frente. Tá em contando, né, professor? Tá em contando. Tá em quatro. Só olhar pra minha mão. Corre, corre. Perde, gol. Perde, gol. A gente pega uma bola na comunidade. A gente tá em quatro minutos ainda não. Esquece, Matheus. Vai, Matheus. Esquece, Matheus. Esquece, Matheus. Vai, Matheus. Isso, ó. Vai, André. Vai, André. Ó, que esperada isso, ó. Que esperada isso, pô. Não pode. Tem um bloco, pô. Valeu. Abre, abre, Matheus. Agora, Matheus. Vinte minutos, ô. Vinte minutos, Matheus. Agora, Matheus. Olha que arredorinha, ó. Bora, ligão! Bora, ligão! Bora, ligão! Agora, Matheus. É tua. É ae! 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 Rapaz, pô, ligão! Pô, ligão! Pô, ligão! Pô, ligão! Pô, ligão! Já tá amarelo aí, ó. Tirou a camisa. Cara, fora do maior! Veja aí, eu vou! Chega ali, Falsic! E aí, vai tirar um fã! Vai tirar o campeão melhor no caralho! E aí, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ei, vai, vai, vai! Ei, vai, vai, vai! Ei, vai, vai, vai! Ei, vai! Ei, vai, vai! Ei, vai, 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 vai! Ei, vai, vai, vai! A gente tem um paladinho, não é? Falei pra mim, cara. Olha aí que é a pegada de gol, cara.